Senhor meu Deus e meu Eterno Pai, o Senhor é o Criador dos céus e da terra, o Senhor é o nosso Criador. Pai, neste momento nós vamos orar e nos entregarmos por total para o Senhor. Senhor, sonda o nosso coração e sonda a nossa mente. Se tem algo que não te agrada, Senhor, venha arrancar de nós. Meu Deus e meu Eterno Pai, querido amigo Espírito Santo. Pai, muitas das vezes a gente erra, a gente tropeça e a gente insiste no erro, a gente insiste em pecar e nós magoamos o teu coração. Nós nos afastamos do amigo Espírito Santo. Meu Deus e meu Eterno Pai, eu venho te pedir que o Senhor venha nos perdoar, que o Senhor venha olhar para nós, Pai, com olhar de piedade. E que o Senhor derrame sobre o nosso coração que está atribulado a tua paz. Meu Deus e meu Eterno Pai, a gente erra demais, a gente falha demais, a gente estamos inclinados ao pecado. A gente não quer pecar, mas quando vemos, já pecamos. Soberano Deus e Eterno Pai, só o Senhor para nos compreender, só o Senhor para nos abraçar, só o Senhor, meu Deus, para entender o que passa dentro da nossa mente. Pai, eu venho te pedir perdão, eu venho te pedir que o Senhor derrame da tua unção e da tua presença sobre nós diariamente. Que em nome de Jesus, nós venhamos receber mais do Senhor, Pai. Que em nome de Jesus, nós recebemos mais do amigo Espírito Santo, quanto mais perto do Senhor, Pai. Mais longe do pecado, mais longe do inimigo. Meu Deus e meu Eterno Pai, som dos maus desejos do nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a liberar perdão para pessoas. Nos ajuda, Senhor, a tomarmos decisões corretas. Nos ajuda, Senhor, a fechar o olho. Nos ajuda, Senhor, a fechar a boca. Nos ajuda, Senhor, a tamparmos o ouvido sobre coisas malignas, sobre coisas que vão desagradar o Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, através dessa oração, o Senhor venha agir com liberdade na nossa vida. Senhor, tenha total liberdade para tomar decisões sobre nós. Senhor, tenha total liberdade para agir a meu favor, a favor dessa pessoa que ouve este áudio, que vê este vídeo. Soberano Deus e Eterno Pai, nós te amamos. Nós precisamos do Senhor. Que o Senhor haja a favor de nós, Pai. É o que eu te peço no teu santo nome, Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.